Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso canal, Rodrigo Marcelo aqui, concursos com editais abertos, Rio de Janeiro 2022, a chica tá aqui no like, inscreva-se no canal, vem comigo, pessoal, vai chamar geral, vai zerar a lista, olha só o top aí de concurso que temos aí no Rio de Janeiro, pessoal, não marque bobeira, é hora de se preparar, vamos com tudo, beleza? Ó, temos aí, ó, Câmara de São Gonçalo, São Gonçalo aí, vale a pena você participar desse concurso, temos aí, é, concurso bem interessante, Banca Silicon, acesse o site para maiores informações, beleza? Câmara de São Gonçalo, Rio de Janeiro, concurso Porto Real, também top demais, é, fique atento aí quanto a esse concurso aí, já aqui no canal, temos aí conteúdo falando sobre esse concurso, concurso top também, ó, olha o top, Conselho Regional de Medicina Veterinária do estado do Rio de Janeiro também, Banca Quadrigs, participe, tem aí o concurso Exército do Rio de Janeiro, o IME, atenção quanto ao limite de idade, concurso paramilitar tem questão de idade, tem o concurso aí IBAMA, né, em Marinha, Marinha Mercante, Mob Rio, Seduc e o concurso SOMAR, SOMAR, concurso lá de Mari Capson, então acessa lá o site da Banca Unifil para várias informações sobre o concurso SOMAR, RJ, aqui no canal também tem dicas para você baixar provas da Banca Unifil, tem dicas para a prova do concurso SOMAR, tudo à sua disposição, marque bobeira, pessoal, você que falar, não sai o concurso para o Rio de Janeiro, tá aí, pessoal, várias oportunidades para você estar aí participando e estar aí brigando por uma dessas vagas, beleza? E é isso aí, se você quiser material de apoio, link na descrição desse vídeo nos comentários, liberado para download, pega o seu agora mesmo melhor, melhor de todos, beleza? E é isso aí, fico por aqui, até o próximo vídeo, espero ter te ajudado, fui!